E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu vou estar assistindo vocês pessoal, a como tá baixinho instalando o jogo Enter Gangrel pessoal, versão 2.15.0.17, a pedido de inscrito aí pessoal, vou estar trazendo de como tá instalando esse jogo pessoal, é a versão mais atualizada do jogo, o jogo também pessoal, vai vir em português pra vocês, e é isso, vamos lá pro tutorial, a primeira coisa que eu vou fazer pessoal, é vir no arquivo urra do jogo aqui pessoal, eu vou dar o botão direito nele, extrair aqui, aí vai criar essa pastinha, vocês vão abrir ela pessoal, aí depois você vai vir em setup, botão direito pessoal, em cima dele, execute como administrador, pessoal, aí depois vai aparecer essa vinha aqui, vocês vão deixar português, Brasil e dar um ok, aqui pessoal, você vai vir em opções, aqui o diretor aí você vai instalar o jogo, não mexe nada, deixa aqui no meu padrão pessoal, marca essa caixinha pra criar um icono de trabalho, e marca essa caixinha pessoal, aperta instalar, a instalação é super rapidinha, aí depois que instalar pessoal, vai aparecer um ambiente pra iniciar ou sair, vocês vão apertar em sair pessoal, aí depois que instalasse o jogo pessoal, vai criar este icono de trabalho, vocês vão dar o botão direito em cima dele pessoal, pra não dar nenhum erro nele, propriedade, compatibilidade, marca essa caixinha pessoal, aplique e dê um ok, e agora pessoal, é só abrir o jogo, vou deixar vocês, vou ensinar vocês como tá traduzindo o jogo, bora abrir, pronto pessoal, quando você abre o seu jogo, vou precisar bem aqui pra vocês, vai tá em inglês o jogo, você vai vir em options, gameplay, e aqui em language, vai tá em inglês, isso eu vou passar ó, vai chegar português Brasil, aqui passou, aqui idioma português, aí vocês vão dar um confirmar, pronto, o jogo já tá em português pessoal, agora é só se divertir pessoal, se você quiser mudar as configurações grátis, vai servir a opção, vai em vídeo, muda lá pessoal, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos, obrigado pessoal, o canal chegou a 400 inscritos, agradeço muito a vocês, valeu e até a próxima, fui pessoal, tchau tchau.